Chegou o momento, né? Eu não me engano, hoje é o maior que nós Lúcia fica na nossa rubrica Talk Final. A gente está super curiosa e eu sei uma menina curiosidade que está matando. Eu não conchevo, já que Lúcia teve um dia espetacular. Ela adorava fazer um bem incrível, como sempre. E agora nós temos que olhar o resultado final. Que daqui também falaram. Ok, vem aqui também falaram, o maior que foi? Eu tenho como que eu gostar, já que. Nós temos que olhar o resultado final, mas nem que ela está hoje ali no estúdio. Não confira. Não te chamar. Lúcia. Lúcia. Uhul. Uau. Estás linda. Fica bem focada em cima nós. Estou nervosa. Desfilar, boa, desfilar. Vou poder desfilar, está a dar vontade. Estás maravilhosa. Oi, Anitta, Anitta falou uma Lúcia que está malha. Não, é tão linda, estrada, você fica maravilhosa, muito espetáculo. E antes, não fala com Lúcia. Só para um comentário, Anitta também flamou hoje a primeira vez que você faz maquiagem. A sério? É claro, ninguém que mora aos Paribas. Já estamos só, esse microfone. Lúcia, conta-me tudo, Manny, eu vou te sentir. Plena já, Manny? Vou chegar louco para desfilar. Plena sempre. Vira para cada vez. Plena sempre. Hoje é só mais um dia. Mas, Manny, que foi o processo, vou passar a gente para o toque final? Tranquilo. Gostar? Demais. Demais? Vou conseguir relaxar. E aí, depois você vai perguntar a minha ex-lã, uma hora que me passa. Por quê? Porque quando... Eu vou largar, lhe vai dormir. Faz parte também, como eu te falo no momento, para nós, dormir também é fundamental. Olha, Lúcia, é a primeira vez que você faz massagem? É. É? Foi, sabe? Ele peça de pele. Gosta de vez em quando para fazer massagem para relaxar. É um pelo maravilhoso que ele tem. Lúcia é um prato, é muito bonita. Linda, linda. Linda, linda. E aí, eu não estou na transicórdia. Estou na corta, corta de anel, mas... Pronto, já está. Ah, não estava tão animais, Lita. Não, não tem problema, não é? Não, mas obrigada, mais de um beijo para você. Obrigada, Lita, Frenhos, tudo, dez de produção. Usa o microfone. Tudo, dez de produção. Tem que as meninas que bailam lá no salão, de Uram, que é espetáculo. Vou gostar do bom look. Vou gostar? Princesa. Princesa. Poderosa, né, velho? Já que falou nossa princesa, pera assim. Acho que... Notei um brinco, por favor. Fica mais para frente. Acho que tem um alguém que não queria para beber uma já... Ele também avalia esse look. Hoje não tem nenhuma coisa especial. Nadine, deixa ele ficar mais para ali. Cacinha. Precisa aquele microfone ali. Não queria para um alguém que entra ali para beber para avaliar esse look ali. É por aí, entra. Um convidado que não tem para avaliar esse look. Conchou? Vira, amor. Vira. Desperte que tira. E então... Uhul! 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 Não, 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 não. Não, não, não. Câmera, não significa de lado para câmara, por pain, tudo isso vira de lado. Sim. Minha amor, você está linda. Não, 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 não. Essa é bonita, não é? Essa é surpreendente. Você está provando essa transformação? Eu me emocionava. Eu me emocionava. A pessoa tem a gente. Hoje não resolveu fazer diferente e surpreender a gente. Não, não, nada. Então, aproveita. Eu tenho o meu amor de... Eu não sempre não estou surpreendendo. Eu vou poder expressar. Eu vou poder expressar. Eu estou pagando. Imagina, a vó toda poderosa. Eu vou embora que não atiou lá no trabalho, né? Não, não. Seu marido tem que olhar ali no estúdio. Não tem que trazer. Você está pagando. Claro, porque lá no boco está pagando. Não, sim. Você está pagando. Ah, não, tu é isso então? É sim, é sim. Então pronto. O que você tem para o Fred? O Fred, eu tinha sempre que ser aquela mulher maravilhosa. Meu. E atrás dele, ele é a geração, grande mulher. Oh, meu Deus. É muito emocionante. Ele merece a aplausa. Boa, boa, boa. É mesmo, uma delícia. E é seguindo a termina nosso programa de hoje, com essa declaração tão bonita, com esse princípio da nossa toque final. Eu vou até a próxima semana. Beijos. Até o próximo sábado. Tchau. Tchau. Tchau.